Mais um dia comum para se aprender, né? Todo dia é um bom dia para aprender mais um pouco. É como fazer esporte, né, Draguin? Se for até o final, tem presente, né? Tem presente. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! O que você preparou para a gente hoje? É, hoje na verdade eu quis dar esse presente para a galera justamente para o pessoal que gosta de treinar pesado, né? E não sabe o que precisa fazer para treinar pesado. É verdade. Estou já todos nos meus preparativos, né? O pessoal tem sempre que pensar quando vai fazer um treino de intensidade é que antes de você iniciar o treino você tem que preparar tanto o corpo quanto a mente, sabe? Então não é simplesmente chegar aqui, testar, fazer novas cargas, entendeu? Sempre que você chega na academia, você vai fazer uma carga nova você já tem que ter feito ela, muitas vezes na sua cabeça. É, você tem que se visualizar fazendo. Tudo que você consegue visualizar já, já é o primeiro passo, entende? Hoje eu quero passar bastante trabalho de mobilidade. O pessoal não entende muitas vezes que eles escutam muito falar hoje de mobilidade, né? Ah, mobilidade, tem que ter mobilidade. E muitas vezes ninguém nem sabe o que é mobilidade. Então, na real, quando a gente fala de mobilidade a gente tem que aumentar a nossa capacidade de amplitude de movimento. Só que, quando a gente aplica isso a um treino de força, de intensidade de verdade só mobilidade não é o suficiente. O que a gente precisa é de uma combinação entre mobilidade, flexibilidade e fortalecimento. E esse vídeo aqui hoje que eu preparei, cara, é um presente para o pessoal de casa. Um presente. Que se inspira em treinos pesados e se inspira principalmente nos seus treinos. Cara, a gente tem que entender que sempre que a gente fala de treinamento, principalmente intenso, a galera hoje pensa muito em lesão, né? E quando a gente fala de lesão, a gente tem que entender realmente que existem muitas variáveis que levam a lesão. Imagina assim que eu tenho uma barra aqui nas minhas costas, certo? E tem um monte de anilha de um lado e do outro lado tem tipo duas anilhas. Três anilhas. Desse lado aqui tem umas dez. Eu desequilibro, certo? Imagina que aqui é a primeira anilha. Isso daqui é a parte da lesão. Então a primeira anilha seria falta de sono, estresse, segunda anilha. Terceira anilha, falta de flexibilidade, alimentação inadequada e um monte de anilha para lá. Essa anilha que a gente tem para contrabalancear aqui é técnica, mobilidade, flexibilidade, suplementação e alimentação, descansa adequado. Tem muito mais anilha para o lado de lá do que para o lado de cá. Então entenda que poucas são as variáveis que a gente consegue controlar. Então dentro de todo um cronograma de treino, todo um programa de treino, essas poucas variáveis que a gente tem, a gente tem que controlar. Então quando a gente fala de preparação para poder fazer um treino pesado, cara, é muito importante que você faça mobilidade, flexibilidade e fortalecimento. É uma combinação dos três, tá? Muito pessoal se fala de mobilidade, mas não, na verdade é um preparatório dos três, tá? É um mix, realmente. Então, hoje, esse presente que a gente vai dar para a galera é realmente mostrar exercícios que eu gosto muito, tá? E como você disse, eu gosto de treinar muito pesado, então como eu não tenho nenhuma lesão, acredito que essas foram as coisas que conseguiram me trazer até aqui, entendeu? Sempre está conseguindo progredir carga, minimizando muito o risco de lesão, entendeu? Nenhuma lesão que eu tive foi grave, foi séria. É tipo sempre uma contraturinha, entendeu? Se eu não tivesse esse preparo, às vezes eu não tava nem aqui. Então a gente vai dar start aqui pro ombro, tá? Ombro geralmente é uma coisa que sempre acaba pitando. Quando a gente faz movimentos de desenvolvimento, lateral de ombro, empurradas em geral pro peitoral, a gente precisa de um negócio que chama estabilidade escapular, tá? E fortalecimento de rotadores, tá? Eu tenho certeza que aqui todo mundo já ouviu falar de aquecer manguito, né? Só que é importante que a gente tenha uma noção básica de que é muito fácil errar essa técnica, tá? Quando a gente faz o aquecimento realmente do manguito, você tem que se atentar pra ver se você não tá roubando com a sua escápula. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal na academia fazendo esse movimento aqui. A gente fala, pô, parece que tá certo. Só que, na verdade, quando a gente olha de costas, a gente percebe que a pessoa tá fazendo o movimento com a escápula, em vez de fazer simplesmente com o rotador. Porque muitas vezes a gente pensa em aumentar a amplitude do movimento e esquece um pouco do conceito, que é realmente usar o eixo do ombro pra tá fazendo a rotação. É importante a gente saber também que todos os exercícios que a gente faz de estabilização, é importante que a gente faça pico de contração e retorne. Então, fique só balançando, tá? Por que isso? Lembra que a gente falou que é sobre estabilização, estabilidade nos movimentos? Então, imagina, quando você se encaixa pra poder fazer um movimento, a gente não fica movimentando onde não deve ser movimentado. Aquela parte escapular e rotação tem que estar estabilizada. E pra isso, demanda que a gente tenha força isométrica, tá? Então, lembra sempre disso. Segurar um pouquinho o movimento e retornar. Bora pro próximo. Então, esse segundo exercício de rotação, a gente precisa simplesmente de um halter e um banco, tá? Vai trazer o máximo que você conseguir segurar e controlar a volta. O máximo, forçar pra ir a mais, tá? E controlar a volta. A carga, você tem que lembrar que quando vocês estão fazendo esses preparatórios, ela é meio que irrelevante, tá? A gente precisa lembrar que o importante aqui é estar fazendo um trabalho de preparação. Não cansando você pra depois você fazer seu treino pesado, tá? Esses exercícios de rotação, mobilidade de ombro, eles não são só interessantes pra gente poder trabalhar com carga com maior segurança. Mas também quando a gente faz esse trabalho de pose, todas as poses elas tendem a encaixar melhor, tá? Fazer um duplo bíceps. Sempre que a gente faz esse trabalho de mobilidade, ganha amplitude de movimento, a gente consegue também ter um trabalho além de mais seguro dentro da sala de peso. Pra quem é atleta, o trabalho de pose também é melhorado, tá? A gente consegue fazer um duplo melhor, tá sempre se movimentando e encaixando cada vez mais as poses. Então agora saindo dos ombros, a gente vai direto pra spine mobility, mobilidade de coluna, tá? Então sempre que você for fazer movimento como terra, esses de compressão discal, é interessante que você faça esses movimentos pra poder fazer uma descompressão. Então agora a gente vai continuar pra mais uma rotação de espinha, tá? Lembra sempre que esses exercícios de descompressão, eles são muito bons pra você fazer antes de fazer um movimento com treino de costas, movimentos de compressão como levantamento terra, uma própria remada, cavalinho, o que seja, já consegue exercer bastante pressão no disco. Então é interessante que a gente faça essa soltura. Tá bom. E bora. Então pessoal, agora a gente vai finalizar a parte superiores e dar start nos inferiores. Agora eu vou pedir um pouquinho mais de atenção de vocês que isso daqui é um negócio que é recorrente às perguntas, tá? A gente sempre vê o pessoal tendo dúvida. Ah, como é que eu consigo ter mais amplitude no meu agachamento? Como é que eu consigo descer mais, trabalhar mais a perna? Cara, é esse tipo de coisa que você tem que fazer, tá? Você tem que ganhar mobilidade e capacidade de descer bastante em todos os seus movimentos multiarticulares de perna. Quando a gente fala de uma pessoa alta, por exemplo, a base de agachamento dela naturalmente tem que ser um pouco mais aberta. Só que se você tem um quadril encurtado, dificuldade nessa abertura, a chance de lesão vai se multiplicar muitas vezes você tentar fazer do nada sem ter esse preparo antes. Então vamos passar para um exercício de mobilidade de quadril primeiro. Agora esse outro movimento aqui, ele não é muito comum a gente ver o pessoal fazendo aqui no Brasil, mas lá fora o pessoal usa demais, eles chamam de aviãozinho, né? O airplane. Também é de soltura de quadril, só que cara, ele traz um domínio e uma força de quadril tão grande que a gente consegue ver ele sendo usado na maioria dos esportes de força. Então a gente vê no strong, no power e cara, se eles são os caras que trabalham com maior intensidade, me parece uma ideia muito inteligente trazer para o bodybuilding também. Cara, isso aqui é um teste rápido que o pessoal faz para definir qual que é a mobilidade do seu tornozelo, tá? Eu vou levar meu joelho à frente até ele encostar aqui na parede, certo? O meu calcanhar não pode sair do solo, então pô, essa distância é o máximo que eu consigo deixar até meu calcanhar começar a sair do solo. Quanto que deu aqui? Pô, deu uns 5 ou 6 dedos, tá? Aí eu tento trocar a perna. Aqui a gente vê que eu tenho uma mobilidade semelhante dos dois lados, tá? Só que é muito comum a gente ver a pessoa já começar a atirar muito antes, tá? Tem uma mobilidade diferente. Então o que que isso mostra pra gente? Pô, o que que isso muda na minha vida ainda? Imagina o seguinte, se você tem um lado que tem amplitude de calcanhar e o outro não, quando você faz um agachamento, um dos lados vai repuxar. E acontece o que a gente chama de helicópter, né? Helicóptero. Você gira um pouquinho. Então isso, quando você tá trabalhando com uma carga leve, moderada, não tem muita diferença. Só que conforme você vai progredir em carga, trabalhando com cargas desafiadoras, como deve ser feito, você vai começar a sobrecarregar um lado. Jogar o peso mais pra um lado do que pro outro. Criar compensações. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é que a maioria das lesões vem por compensações. Ou desequilíbrios de força. E desequilíbrio de flexibilidade também, tá? Então é importante a gente estar atento com essas coisinhas, pra você tá sempre afiando o machado pra poder ter um trabalho bem feito. E se ficou até o final, tem presente, né? Tem presente. Então, como prometido, você que ficou até o final vai saber o segredo pro melhor agachamento. Cara, pra eu conquistar o agachamento que eu tenho hoje, o segredo mais importante é agachar. É o melhor exercício de preparo, gente. Solta o seu peso, procura algum apoio, solta o seu peso e só relaxa, tá? Lembra sempre de manter a postura, tá? Pra você não ficar meio cagado assim, porque você não vai agachar desse jeito. Pô, imagina a barra nas costas, você lá, traz seu quadril à frente e solta o seu peso, tá? Sempre segurando aqui. 30, 40 segundos, descansa um pouco, volta pra lá de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cara, lembra sempre que pra você ter um treino de intensidade, você tem que saber se colocar em uma posição segura, confortável e estável pra poder fazer força. E você nunca vai conseguir isso se você não tiver flexibilidade, mobilidade e fortalecimento dessas estruturas que te colocam firme no exercício. Então lembra da importância dessas coisas que a gente aprendeu hoje. Compartilha com os amigos, passa pra quem está precisando saber a sua informação e tamo junto. Tchau. Tchau.